Ótimo, ótimo. E assim, as empresas, elas já têm essa certificação de que comprando, participando lá da Amazonas Com e comprando o crédito de carbono teu, eles vão ter essa compensação, essa compensação já é reconhecida no mercado, ainda está nos primeiros passos ainda? Como seria isso? O Brasil hoje ainda é um mercado não voluntário, não é um mercado voluntário, não é um mercado obrigatório e regulado como nos países europeus, como em alguns estados americanos, como na Oceania, mas no Brasil já existe já uma cultura, está se começando uma cultura que é importante você comprar o crédito de carbono. Por exemplo, a Natura compra, a TAM, a aviação compra, então grandes indústrias estão comprando o crédito de carbono como forma de compensar a poluição que eles causam no meio ambiente. Mas o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, falou que até terminar o seu mandato, ele quer deixar o mercado regulado aqui no Brasil. Então vai existir uma demanda, vai surgir do dia para a noite, essa demanda por crédito de carbono, porque não é coisa só do Brasil, é uma coisa mundial. Teve o acordo de Kyoto, o acordo de Paris, que é a questão da diminuição da temperatura no meio ambiente. Então esses países têm uma meta a atingir de não poluição. Então existe uma diferença entre compensação e zero carbono. Ou seja, no nosso caso, a gente está compensando. Mas quando a empresa está poluindo e muda aquela matriz energética de poluente para não poluente, ela consegue ser uma empresa de carbono zero. Então ela realmente tem um tipo de carbono. Mas aquela empresa que está usando combustíveis fósseis, está poluindo, mas quer compensar, ela se torna uma empresa compensadora daquela poluição. E também é bastante bom lembrar que as pessoas como eu e você, a gente pode fazer a compensação nossa também. Você dirige carro, você compra roupas, você está se alimentando. Então só você, por ser um indivíduo, você já emite dióxido de carbono, você polui por ser indivíduo. Então se você for um ser humano consciente, você pode comprar o crédito de carbono e compensar a sua pegada de carbono. Ah, você recebe um certificado com uma empresa. Eu sou um ser humano carbono zero. Compensar minha pegada de carbono com o nosso... A gente tem um selo, né? É o selo chamado selo Save the Green. Salve o verde, que é um selo onde você recebe essa compensação. Então isso hoje é uma cultura mundial, principalmente na Europa, está muito forte isso, onde todas as pessoas estão conseguindo compensar de forma rápida, através de aplicativos de banco, através de tokens digitais. E no Brasil está começando agora e a gente tem esse prazer de iniciar esse processo junto com o Brasil, que é o maior fornecedor de crédito de carbono do mundo.